Música 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 Que pena, que pena Acontece com os melhores Acontece com os melhores É sempre assim Que pena, que pena É de medo A primeira posição é ainda medo Tá aqui Tá aqui Enquanto o Flávio descanso O Flávio vai mandando o bar O Flávio não vai fazer isso é melhor A categoria nacional Os tratas da casa Pra dirigir-se ao barco fechado Atenção, os tratas da casa A categoria nacional Já no momento A gente vai lá A gente vai ali no equilíbrio Na manhã que sobe Foram sete minutos Nós queremos oito Mas isso, garoto O Flávio O Flávio O Brito fica ali Na cabeça Daquele A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá Música Música Música